E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de PUBG Lite O vídeo de hoje tá espetacular, aonde vai ajudar muita gente a melhorar o gráfico desse jogo A jogabilidade, tudo, tudo, vai melhorar tudo, tá? Graças ao youtuber John, vou tá deixando o link do canal dele aí na descrição O maluco trabalha a vera pra melhorar o jogo pra gente aí, tá? Isso daqui não é hack, isso daqui não é nada de errado, tá? É só a melhoria que ele faz dentro do jogo que você pode colocar aí simplesinho de boa Então é o primeiro link na descrição aí, todos os créditos pra ele, beleza? Então se você for lá no vídeo dele lá, não, se você for não, vai no vídeo dele lá e coloca assim Hashtag Vim Pelo Tubarão, beleza? Vamos lá galera, é o seguinte, você vai baixar uma custom que eu vou tá deixando o link aí na descrição, beleza? Você vai baixar muito simples, baixar e você vai vir na pasta Download, tá? Ela tá aqui ó, é essa daqui ó, tá vendo aí que eu marquei ali ó, custom atualizada, pasta Download Você vai vir aqui, vai marcar ela, vai pressionar com o dedo ali, vai marcar ela, beleza? Vai vir aqui ó, em mais, beleza? Mas antes da gente continuar aqui, o que que vocês tem que fazer galera? Dá uma hora pro Tubarão aí, brota o like aí, divulga pro amigo de vocês essa custom aqui Que é top, esse vídeo é massa, vai ajudar muita gente, beleza? Aí você bota aqui, extrair, para, beleza? Aí você bota, dá um ok, deixa eu ver que tá, dá um ok, tá? Aí a custom já veio aqui ó, essa custom aqui ó, custom a primeira ali ó, custom atualizada, beleza? Clicou ali, custom atualizada de novo, você vai clicar aqui ó, vai pressionar as duas, tá? Vai pressionar as duas, vai colocar aqui em copiar, colocou em copiar? Volta, 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 vamos na pasta Android, beleza? Vamos na pasta Data, e agora a gente vai procurar a pasta do jogo, tá? Vamos devagarinho, miudinho, sapatinho, sem pressa nenhuma, até a gente achar aqui de boa, tá? Porque eu tô com o telefone deitado, pra gravação ficar top, porque daqui eu vou fazer uma gameplay junto com vocês aí Pra poder ficar maneirinho, pra gente testar, ver se realmente ficou da hora, beleza? Ó, essa pasta aqui ó, com, Tencent e Glite, beleza? Você clica ali, beleza? Você clica em Filer, show de bola, o E4 Game, clicou ali Shadon, beleza? Shadon de novo, tá maneiro? Save Data, show de bola, beleza? Aí agora aqui é a jogada ó, config, tá? E Android, aí aqui galera, você vai apertar o colar, tá? Tem várias pastinhas aqui ó, você vai apertar o colar Aqui é a jogada, tá? Você vai botar subscrever, tá? Pra passar por cima da que tem ali, beleza? Show de bola, bota subscrever de novo Beleza ó, copiou os ficheiros, show de bola Você pode pegar, pode voltar aqui, tá? Pode voltar, pode até fechar essa paradinha aqui ó Vamos fechar essa parada aqui E agora o que a gente vai fazer aqui galera? Vamos abrir nosso jogo Vamos abrir nosso jogo aqui ó É o segundo itemzinho aqui E vamos esperar aí pra ver como é que fica aqui ó Tá sendo tudo gravado, tô fazendo tudo junto com vocês Vou entrar numa gameplayzinha aqui Só pra gente ver, entendeu? Pra ver como que tá suave, tá bonito Vamos ver se funcionou aqui no meu aparelho aqui né No S6 Edge, tá? Deixa no comentário como é que ficou de vocês aí ó Tá entrando o jogo aí, show de bola Beleza, deixa eu ver o volume como é que tá aqui O volume tá na moral, malandro Tá na moral, show Bota o like aí galera, bota o like Que a parada é insana ó Tá abrindo aqui o jogo, o jogo abre Não tem problema nenhum, beleza? De dar algum erro Ganhamos até uma calcinha boladinha aqui ó Vamos resgatar essa calça aqui, show de bola Beleza, vamos lá ó Tem que resgatar aqui ó Quarto dia aqui ó, mais ouro pra gente tá Isso aqui tira o delay do jogo tá Ó, inventário aqui tá de maneira aqui Vamos na calça aqui Ah moleque, cadê? Ah agora moleque, o bicho tá executivo moleque Tá topzera demais Olha isso aí cara Eu que tô conseguindo ver uma diferença gigante cara Olha o mata aqui Olha o coisa aqui ó Vou até botar um Vou até botar uma paradinha aqui E aí cara, beleza? Tô gravando aqui Tá? Tô gravando aqui mano É uma custom top Beleza? Então vamos fazer um dual aqui Pra gente ver como é que fica essa parada aí tá? É... Vamos botar uma duplazinha aí Eu vou... Gilberto, beleza? Bota um... De dupla Botou squad? Vamos assim mesmo tá? Vamos assim mesmo que eu quero só fazer um teste aí galera Pra ver se... Realmente mudou alguma coisa tá? Aqui pra mim pelo menos a primeira impressão ficou espetacular Tá de parabéns John Ó galera, ó Olha como é que tá a parada aí ó Show de bola, beleza? Vamos lá, vamos lá Deixa eu tirar aqui o áudio Deixa aqui ó, beleza Show Entendeu? Me convidando aqui a parada de tudo Tá ficando doido hein Vamos lá, vamos lá galera Vamos lá Aí rapaziada Coloquei uma custom nova aqui Entendeu? Pra dar uma melhorada no jogo Deixar em 60 FPS HD Tirar o delay Beleza? Vou postar o vídeo aí Depois vocês dão uma olhada E tenta fazer pra vocês aí E o porradeiro comendo aqui O porradeiro Vambora pra... Caralho Que porra é essa? Show Chama aí, chama aí Gilberto Chama aí a guerra aí Pra gente ficar como? Insano aí Só pra equipe? Cadê? Só pra equipe Vocês tão me escutando aí? Tão me escutando? Não tão me escutando Eu acho que não tão escutando não hein Beleza, vamos lá Vamos lá que... Eu vou jogar essa daqui Junto com vocês aqui Pra gente ver como é que ficou Essa brincadeira aqui E morrendo ou ganhando É pra ver Se a parada ficou top Olha Show Já caindo aqui ó Que isso hein Tem um candango ali Ou é só nós hein Opa Que isso hein Tuba Tem um candango ali hein Tem um candango ali Ih rapaz, já tá aqui ó Vou correr aqui pra sacada aqui Não me liguei se... Não me liguei se... Ó Agora sim moleque A parada vai... Porradeiro vai comer solto Vamos lá Vamos lá Tenta pegar Vamos ruxar nele aí Ih moleque Que isso hein Que isso hein Vamos lá Boa garoto Cara tá top demais Cara aí Tá show hein Tô curtindo hein Tô curtindo essa paradinha aqui hein Beleza Tá show hein Vamos lá Vamos lá Tô bem equipado aqui hein Que era aí Vamos tirar esse áudio aí Como é que tira esse áudio deles aí hein Pera aí Tirei o alto-falante Tá meio zoado ali Entendeu Vamos lá Vamos lá Que É moleque Caraca Tá topzera Cara Tá topzera Mesmo É um candango ali Não né Vambora Vambora Pera aí Deixa eu nos comentar Que vocês estão achando Cara Eu achei que ficou massa Cara Eu achei que ficou massa Mesmo Entendeu Vamos pulando aí Tuba Tem que poder ajeitar aqui os botões aqui né Pra poder ficar maneiro Entendeu O gatinho tá pulando aqui na mesa aqui Querendo desligar meu Minha gravação galera Tá querendo desligar minha gravação Aí não né Aí não Aí não pode Vamos lá Vamos lá Vamos pegando aqui as paradinhas Opa Munição aqui ó Caraca Mano Daí Tô enxergando melhor Aqui as paradas aqui Vocês sabem que tubarão é cegueta né Vocês sabem que tubarão é cegueta Vamos lá Vamos lá Os camaradas Tudo lá em cima da laje lá Beleza Vamos lá Vamos ver se dá pra pular aqui Dá não Dá não Muro muito alto Muro muito alto Beleza Show de bola Vamos lá Caraca Caraca Tá louco Tá lindo demais Cara Tá lindo demais Esse vídeo aqui Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos subir aqui Vamos subir aqui Caraca Tá liso Olha como é que ele tá rodando o jogo Cara Olha isso Peguei um coletão aqui Boladão Infelizmente dessa vez não vai sair o áudio deles Tá galera Infelizmente não vai Tá Vamos lá Vamos seguir o Gilberto aqui Porque o cara é pro play O cara joga muito Beleza Ah moleque Cadê Não vem um candão Vem pra gente dar um esteco Dá um esteco aqui Vamos lá Olha lá Tem um carinha correndo lá Gilberto Vou correr Vou ruxar nele Vou ruxar nele Se não matarem Eu vou ruxar nele Vamos lá Cadê ele? Dá Caraca Cadê a munição dessa porra? Isso aí é boot Só pode malandro Que porra é essa? Dois abates aqui Esse aqui Esse aqui não tinha nada Não era nem pra mim ter Ter vindo nele aqui Show de bola Tá maneiro Vambora 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 lá Pra onde tá os caras lá O jogo tá top Malandro Caraca Show de bola Viu Apesar de eu ter tomado Um esteco ali Sem o áudio É muito ruim Galera Sem o áudio É muito ruim A galera não Não me escuta lá Eu não escuto eles Então a gente não consegue Sincronizar uma parada legal Tá Mas vamos lá Vamos lá Que a gente vai com tudo Tá Vamos pra perto deles ali Cadê? Já matou aí Tava nas costas do tubo E eu não vi Valeu Gilberto Show de bola Tá bonito Se eu vi tiro Mas Não vi de onde que veio Então a gente tem que ficar esperto Vamos lá Vamos lá Vamos entrar aqui Pra ver se a gente consegue Caraca Caraca O jogo tá lisinho Lisinho Cara Lisinho mesmo Show Vamos lá Tem a bebidinha aqui Pra gente beber aqui Show Show Vamos matar logo aqui Ó Beleza Vamos ver se a gente consegue Não Não tem atadura não Boa Boa Vamos pegar aqui E essa paradinha aqui E essa paradinha aqui é top Essa paradinha aqui é top Vamos Vamos partir pra Pra save aí Pra gente ver Pra safe Pra gente ver se a gente Consegue alguma coisa aqui Galera Beleza Beleza Acho que eu vou trocar aqui Vou pegar essa daqui Vamos ver Vamos ver Nada Vou pegar a use mesmo Vou pegar a use mesmo Vamos lá Ai caraca Tô com a dor no braço Que eu tenho que ficar Numa posição Meio Tá bonito Tá bonito Se eu morrer Morreu Hein galera Tomei na cabeça Tomei na cabeça Malandro Tomei aqui ó Vai Vai Me executar aqui Vai Vai Atira aí Seu otário Ih Derrubou o Gilberto Tem dois lá também Então galera Era isso daí Que eu queria trazer pra vocês Mais a jogabilidade Da parada aí Valeu Eu espero que vocês Tenham gostado Daí Que o gráfico Tá top Mesmo Tá Um abração Fui